Eu vou longe, hein? Você é lindo! Vai chamar a sua atenção É que meu coração ainda tem dentro de mim E por lembrança boa na memória Você foi bocadinho demais na minha vida Não quero te odiar, fiz as suas complicações Ainda não te superei Evidentemente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber que eu te bloqueei Eu fui pra chamar a sua atenção É que meu coração ainda tem dentro de mim E por lembrança boa na memória Você foi bocadinho demais na minha vida Não quero te odiar, fiz as suas complicações Ainda não te superei Ainda não te superei Evidentemente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Mas assim chega quando eu tá No ar de escuro Com raiva de um outro cano Mas cair nas suas fraquezas Mas se vive em pé quando eu tá No ar de escuro No ar de escuro Me bone indulgo Se qu colorir Era pra ser exot�aza Acabei me envolvendo Meu gober E sigleich Que glória No seu beijo falta No seu beijo falta É... Feliciente, que droga, no seu beijo moda, no seu beijo moda. Feliciente, que droga, 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 no seu beijo moda. No seu beijo moda. Feliciente, que droga, no seu beijo moda. No seu beijo moda. Feliciente, que droga, 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 no seu beijo moda. Eu vou descer com a nossa porta E acho que você não percebeu Eu sou pintor, estou pintando E você e eu Vê que seu coração O policial vai sempre me perder Mas aqui por trás Eu vou boar o bens E eu sou pintor, estou pintor E digoram todas as alfimas Usar a violência Se eu não me gravar E quero ser novo Intervatam Direito a cobradinha Eu sei o que não te amar, não vou deixar o lar Sou o seu fim, e seu terceiro mar é a minha bola A gente tá junto ao lar Eu vou desenhando a nossa rosa E acho que você não percebeu Eu sei o que não te amar, não vou deixar o lar Eu sei você e eu, sei que seu coração Não é perigão, mas ele me prendeu E já que eu tô preso, eu sempre vou gravar Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Sou o seu fim, e eu vou ser tu Fique no lugar das alquimas Eu quero ser Fique no lugar das alquimas Música 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 O que é isso? Mulher, me beija na ponta do pé Para tocar, eu te beijar não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Mulher, me beija na ponta do pé Para tocar, eu te beijar não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Só sempre como dança Eu te beijar não fico mal E aí, coração apaixonado E o ano passado eu saí com a Renata Que dedicará com você Tentou desfaçar, fingindo o que nem me viu Como eu posso imaginar o que sentiu A noite passada eu saí com a Renata E deu de cara a convite Tentou desfaçar, fingindo o que nem me viu Como eu posso imaginar o que sentiu Acabou, acabou Agora o que eu dava pra você acabou Acabou, acabou Essa hora que eu não quero mais dizer Você sabia que eu te amava E por isso machucava o meu coração Saindo com o outro, indo da minha cara Achando que foi isso e a morrer de paixão Você sabia que eu te amava E por isso machucava o meu coração Saindo com o outro, indo da minha cara Achando que foi isso e a morrer de paixão Acabou, acabou Agora eu dava pra você Acabou, acabou Essa hora que eu não quero mais dizer Acabou A noite passada eu saí com a Renata E deu de cara a convite Tentou desfaçar, fingindo o que nem me viu Como eu posso imaginar o que sentiu De passar até eu sair com a Renata E deu de cara a convite Tentou desfaçar, fingindo o que nem me viu Como eu posso imaginar o que sentiu Acabou, acabou Agora eu dava pra você Acabou, acabou Agora eu não quero mais te ver Você sabia que eu te amava E por isso machucava o meu coração Saindo com o outro, indo da minha cara Achando que foi isso e a morrer de paixão Você sabia que eu te amava E por isso machucava o meu coração Saindo com o outro, indo da minha cara Achando que foi isso e a morrer de paixão Acabou, acabou Agora o que eu dava pra você Acabou, acabou Agora que eu não quero mais te ver Acabou, acabou Agora eu não quero mais te ver Acabou, acabou Agora eu não quero mais te ver Um abraço, confira Vem, coração emocionado Os meus pais não me acreditam a casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me abraçar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Não foi pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A desculpa sua vida Vou te indicar Agora tô solteiro Eu vou gritar pra todo Tem que acabar essa noite 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 Essa noite Essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Essa noite, essa noite Os seus pais não me assentem em tua casa Já que eu posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Me passar o rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou voltar Mas eu sou pra tua vida Vou te indicar Agora teu solteiro Eu vou gritar pra todo Tem que avaliar essa noite 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 Essa noite, essa noite Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Tem que avaliar essa noite Essa noite, essa noite Simbora, meu filho Chega pra caladinho Vamos embora, chão Coração, baixo, cuidado Vamos juntos misturar Vamos embora, senhor Alvém Você sabe o que faz E eu sei o que eu faço Vou ver o que eu faço agora Com a cara seca E o coração vai chorar Busca nova É Vamos embora, chão Só queria beijar na boca Viva a boca Viva a boca Viva a viver a vida Quantas vezes só tem ferida E com medo de me apaixonar Meu coração Que morreu a vida Que morreu a vida E com medo de me apaixonar Meu coração Que morreu a vida Que morreu a vida Que morreu a vida Que morreu a vida Uma hora Uma hora De me apaixonar Que morreu a vida Que morreu a vida Que morreu a vida Que morreu a vida